Olá galera do truco, tô no Cuidado com vocês, eu me chamo que é o Alves, tá começando aqui, mas não sei que eu, aqui no seu, no nosso YouTube, roda a vinheta E aí galera do truco, cuidado, bom dia, boa tarde, uma ótima madrugada, eu me chamo que é o Alves, tô começando aqui, mas não sei que eu, pra você Bom galera eu trago pra você aqui 10 peixes mais precisados, eu nunca tinha visto essas criaturas, então quando eu vi essa reportagem, eu falei que foi um prazer pro meu curo, pra esse comentário aqui embaixo, se você também já viu Que eu em décimo lugar eu trago esse peixinho, que ele é muito, muito Até o nome do peixe é um pouco diferente, eu vou tentar soletrar porque eu não sei, é Obistoginatus Olifonso. Não dá para entender né? Ah mano, parece que na boca desse peixe tem várias outras larvas, não sei. É estranho pra caramba, é um sapo. Eu nunca vi esse peixe na minha vida. Peixe da lua. Esse peixe não é muito comum, mas ele é um peixe pequeno, não é um peixe feio. É um peixe diferente, mas não se torna um peixe feio. Ele é um peixe peculiar. E oitavo lugar eu trago esse peixe chamado, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no momento, no décimo lugar. É Shaunax, Adeabori. E esse peixe, ele é muito estranho. Eu acho que consegue se camuflar a perna de pedras, mano. Porque a fisionomia dele, ele parece uma traíra. Ele parece uma traíra. Ele parece uma traíra, mas é uma pedra, sei lá. Ele é muito feio. Ah, esse peixe, mano. Esse sétimo lugar aqui, ele é a diferenciada. O peixe papagaio. O peixe papagaio não é tão feio. Ele é lindo, mano. A roupagem dele é muito linda, mas ele tem um mar sentido tenebroso. Eu acho que o lindo da pele desse peixe é esse camarão da TV. Ele é ligo, mas ele me dá medo. Mano, em sexto lugar, o peixe-cabeça de cobra. Mano, só quem fala cobra aqui primeiro. Mas é a boca dele, você tem uma boquilhão traíra. E... Mano, ele é feio, cara. Parece uma coisa lá, aquelas... Cárcola, que chama? Que é em cima dos pretos morro lá. Ah, eu esqueci, mano. Gárcula. Parece Gárcula, né? Nossa, que f*** é esse. Em quinto lugar, o peixe-ogro. Peixe-ogro. Peixe-ogro parece uma escultura. Ele parece uma sardinha, né, cara? Uma sardinha misturada assim. Sei lá, mano. Que estranho esse peixe. Peixe-ogro. É feio. O peixe-serra, ele é conhecido como peixe-serra. O peixe-serra é daquele episódio do Peca-Pal, que tem um peixe lá, que é formado o bico da... A cabeça dela é formada de serra. Mas o peixe-serra, mano, ele é diferente. Mas não é muito irreconhecido, não. Mas ele é estranho. O que é que é a finalidade do peixe-serra? O peixe-tubarão doente. Não é doente. É doente. Olha a personalidade desse tubarão doente. Mano, a galera tem criatividade com o nome de tubarão doente. Ele, mano... Acho que é um acusamento que não deu certo. Ele é muito escarado. Ele já tá vendo. Mano, é feio. O peixe é feio. Esse peixe, mano, é conhecido como saco de dente. Olha que peixe mais estranho. A boca dele parece com a boca de uma pessoa, mano. Eu nunca vi um peixe com dente desse jeito. Era muito parecido com a boca de uma pessoa. Sério, estranho isso. Mano, olha esse peixe. Peixe escorpião. Cara, imagina que pisar num peixe desse. É uma coisa desgraçada, mano. É muito estranho. Cara, eu não vi nada desse jeito. Sério? Uma pessoa planta. Parece que um pedaço de folha. É estranho. Mas o peixe escorpião muito. Muito estranho isso, mano. Analisar a moção. Peixe em conta. Mano, peixe em conta. Só te ver ele dá uma anúncia de folha. Ou um assado de pômetro. Sei lá. Quando eu não ajeito, tá? Vai! Que moço. Vai! Passa a cabeça. Bom, galera. Esses são os peixes mais estranhos do que eu amo. É sério. Nunca tinha visto um peixe assim tão... Acho que eu vi um peixe assim meio estranho. Mas assim, mas não tão possível esse jeito. Eu peguei esse site agora pra ver. Mas tipo assim... Também leva um susto. Eu não vi as imagens antes, entendeu? Mas é complicado. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E um beijo no coração de vocês.